Fala pessoal, Canil Royale hoje aqui em Presidente Prudente, São Paulo entregando um filhote de Husky Siberiano para a nossa cliente Larissa Oi, tudo bem? Recomendo, super recomendo Canil Royale uma ótima qualidade, linda Tô amando já Muito linda, gente Babes Royale sendo entregue para mais uma família Our best for you